Boa noite Chico, tudo bom? Oi William, tudo bom? E eu tava vendo uma matéria aí do nosso amigo aí que encontrei ele não mostrar todas as motos do mundo aí ele postou esse dia hoje aí é sobre a Royal Enfield aí que na Índia que vai começar com o aluguel de motos aí que a princípio com 40 pontos de para alugar né pontos de aluguel aí segundo ele foi pela pelo motu o miotão e se acha que no futuro a possibilidade também a Royal Enfield Brasil também embarcar nessa aí até mesmo questão de entrar nesse mercado e também quem sabe pegar as pessoas que tá fora da bolha aí né também para poder conhecer melhor sobre a marca sobre os os produtos né e fidelizar aí você acha isso aí um beijo William olha a Royal eu não vi a matéria do Bill mas é se isso se a Royal Brasil quiser trazer esse lance de aluguel de motos se é isso que é mesmo ela eles podem até trazer mas não vai dar certo brasileiro ele ele usa moto de aluguel especificamente para trabalhar né ele não usa para se deslocar ele não usa ele usa para dar cacete dá para dar cacete na moto certo certo dia estava saindo daqui de casa e eu vi um cara com uma pop e dois botijões de gás e ele pegou uma pop da moto soldou lá aquela grade e botou dois botijões de gás a pop para quem vê aquelas motos que carregam gás a moto sequer ele simplesmente larga moto a moto assim e o botijão lá quando eu olhei eu disse meu Deus do céu essa moto moto não vai aguentar um ano mas vai virar pó então os caras que alugam essas motos da motua eles vão usar para descer o cacete e as peças dessas motos são baratas na Royal não vai funcionar aqui no Brasil se a Royal quer fazer aluguel para atrair pessoas os eups para poder pegar uma moto legal e tirar onda isso não vai dar certo brasileiro não aluga moto para isso o perfil do brasileiro é diferente do perfil do indiano sei lá se o indiano vai também cair nessa também não me interessa porque eu não sou eu não estudo mercado indiano não me interessa mesmo mas aqui o perfil brasileiro isso não dá certo tá algumas marcas provavelmente marcas premium vão tentar isso tá vão tentar BMW provavelmente vão fazer esse tipo de aluguel de moto algum tipo de algum tipo de benefício que algumas montadoras de carro estão fazendo mas ainda não tentaram porque não é perfil do do brasileiro fazer isso alugar moto o brasileiro não tem esse perfil para deslocamento ou para diversão geralmente o brasileiro ele aluga moto para ganhar dinheiro para trabalhar para fazer o app para fazer o corre motos da Royal não tem custo-benefício para isso nem para gente muito menos para Royal Brasil que importa peças e é muito caro o o o o imposto de importação em cima dessas peças é muito alto então eu particularmente eu não vejo isso funcionando no Brasil então muito critério quando vocês não tô fazendo crítica a meu amigo Bill não não é uma crítica a ele até porque eu sempre deixo claro que o papel do Bill é bem legal e de outros canais também meu tão e outros canais que fazem isso também não somente o Bill trazendo as novidades de outros países é super válido eu apoio bato palma acho massa mas eu peço que vocês sempre quando vir nessas notícias é o Daniel Benic também traz essas notícias vejam com critério aquele filtro pensando que a Índia não é o Brasil o Brasil não é a Índia são dois países em desenvolvimento a Índia tá bem à frente do Brasil em relação à tecnologia né não nas questões sociais mas nas questões tecnológicas a Índia tá bem à frente mas é são dois países em desenvolvimento com culturas completamente diferentes é completamente diferente não dá para a gente pegar tudo que sai lá na Índia e simplesmente transportar para cá teleportar para cá e achar que aqui vai funcionar então a gente só tem que ter esse critério tá leão assistam essas notícias leão vale a pena para gente ter uma noção do que tá acontecendo lá fora a gente não pode se fechar em si e não olhar né por isso que eu sou a favor dos canais que falam do do meu tão que escreve sobre isso meu amigo Bill Daniel eu sou totalmente a favor mas eu peço que vocês têm um critério para filtrar as coisas não simplesmente transportar teleportar o que tá lá e aqui achando que vai dar certo não vai tá a gente tem uma mentalidade diferente do indiano cultura completamente diferente do indiano tá então eu na não sei se não funcionaria aqui é o que tá 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 aqui